Oi gente, tá começando mais um Emílio por aí e hoje eu vou te levar pra conhecer o Café Viriato que é tipo um café colonial em Fortaleza, vamos? Eles têm três filiais, mas esse aqui é o Café Viriato Reserva que fica na Rua República da Armênia, número 1400, no Parque Manibura em Fortaleza Eles funcionam todos os dias de 8 às 23 e é uma cafeteria ao ar livre Mas além de café, eles também têm almoço, música ao vivo e o mais famoso da casa, o chá da tarde O ambiente é muito lindo e aqui também eles reservam pra evento particular Então se você for estribado e quiser fazer seu evento aqui, eles aceitam reservas Assim que a gente chegou, aquele negócio vermelho já me chamou muita atenção e eu fui direto ver o que era Esse aqui é o banheiro Olha que banheiro lindo Olha o ambiente O banheiro é gigante Bem limpinho Muitas cabinhas Olha como que é chique, gente Vou procurar a luz aqui pra me bater uma foto Olha o ambiente lá fora, lindo Aí aqui tem uma pontezinha com lagoinha, com correntezinha Bem bonito Bem bonito aqui Esse espaço aqui é pra quem vem, pra quem vem consumir a la casa É que desse lado a gente tem musical vivo Musical vivo Tem um laguinho E aquela parte ali é a parte pra quem vai puxar da tarde Essa parte aqui é pra quem vai puxar da tarde Que é o que a gente vai hoje Esse salão Todo é reservado para o chá da tarde Olha quem já tá ali atrás de comer E aí, bichinho, tu já tá comendo, né E aí, bichinho, tu já tá comendo? Pra vai na sobremesa Aí no chá da tarde tem tudo isso aqui disponível O tamanho da mesa E vou mostrar agora Tem pão Tem salgado Tem sanduichinho Tem torta Salgadinho Rocambole Várias coisas salgadas Vários tipos de salgados E aqui tem umas coisas doces Salada de fruta Sobremesa de todo jeito Bolo Bolo confeitado Docinho Vários tipos de docinho Tem café Chocolate quente Suco Água Então, ó Tem todas essas opções aqui no chá da tarde Aqui eles também reservam pra eventos E olha como é chique Pra começar, né Eu peguei aqui algumas coisas salgadas Galo quente Só não tá muito quente Croissant Torta de frango É Uma enroladinha de salsicha E ela já começou, né Sobremesas Eu fiquei ansiosa Pra comer logo Pedir o quê? Pegar o quê? Não sei Não sei Como é que tá com a gente? O negócio desse é bom pra você experimentar de tudo Olha a mistura Docinho Torta de doce de leite Morango Chocolate quente Depois, né Torta de limão Torta de limão O Café Viriato tem três filiais O original Que ele fica no Dionísio Torres O Reserva Que é esse que a gente tá E o do Shopping Del Passeio O chá da tarde Ele não acontece todos os dias Tem um dia específico E tem que reservar Esse chá da tarde Custa 71 reais por pessoa E pra fazer a reserva É só entrar em contato diretamente com eles no Instagram Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Deixa teu like E se inscreve E se inscreve Obrigado.